Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos ao nosso vídeo. Hoje eu quero falar de novo, mas um assunto bastante importante sobre guarda municipal, o tal do instrumento de trabalho que muita gente diz que é importante, que é uma exigência do trabalho. Eu quero trazer um estudo aqui bastante importante sobre essa dicotomia GCM e o tal do instrumento de trabalho e a sua efetividade ou não também. Valeu então, fique até o final, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, o AB e Enem, aqui embaixo na descrição deste vídeo, você vê todo o nosso portfólio, o que eu faço, como é que eu posso te ajudar e tudo mais. Valeu? Também dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e claro, inscreva-se no nosso canal. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Eu vou estabelecer aqui a nossa análise numa matéria que saiu no site Conjuro, né, que eu sigo bastante e que trouxe dados importantíssimos de um estudo aqui. Legal? Então aqui eu vou lendo e a gente vai fazendo a reação. E, obviamente, quando eu falar em instrumento de trabalho, você já sabe a que se refere, né? Por via das dúvidas, é melhor a gente usar um certo sinônimo. Vamos lá, guardas municipais com instrumento de trabalho cresceram em cinco anos. Então, nos últimos cinco anos, cresceu, houve o crescimento de instrumento de trabalho para as guardas municipais, enquanto que o efetivo das polícias, da polícia tradicional como nós conhecemos, encolheu. Olha que interessante esse dado e esse dado também e essa análise aqui que a gente está fazendo tem a ver com política municipal. Por quê? Porque o crescimento das guardas municipais, isso é notório, esse crescimento não vem obedecendo, vou traçar assim para a gente poder entender, não vem obedecendo ao ano político, né? Porque a gente percebe que esse ano, ano político municipal, esse ano foi ano de eleições municipais, nós deveríamos ter um crescimento absurdo esse ano. Claro que a gente não tem os números do crescimento ou não da guarda municipal neste ano, em especial, ainda vão produzir esses estudos, mas isso, na minha concepção, significa que a guarda, o investimento na guarda municipal, a criação da guarda municipal, eventualmente até o instrumento de trabalho, não tem muito a ver com política municipal, mas tem a ver, veja bem se você concorda comigo, tem a ver com o crescimento, e isso agora ninguém mais segura, de investimento, cada vez então, portanto, mais crescente na guarda municipal, como a gente que vai trabalhar na segurança municipal, porque as coisas acontecem nos municípios. Legal? Isto é, então não está, crescimento da guarda ou não, não está atrelado à política municipal, na palavra, ah, agora é eleição municipal. Não, não, eu acho que vem crescendo paulatinamente. Legal? Vamos lá agora. Entre, aqui o estudo, entre 2019 e 2023, então, 19, 20, 21 e 2023, o percentual dos municípios nos quais a guarda municipal usa instrumento, é, instrumento de trabalho, né, tradicional, subiu de 22,4% para 30%. Então, houve um crescimento no uso do instrumento de trabalho de 22 para 23,7%, 7% alguma coisa, né? 7% por aí. No mesmo período, então, entre 2019 e 2023, o efetivo da polícia civil no Brasil registrou uma queda, quer dizer, a quantidade de policiais civis no Brasil registrou uma queda de 7,9%. Já a polícia militar caiu 4,4%. Então, para a gente poder entender. De um lado, a pesquisa mostrou o instrumento de trabalho que houve um crescimento nas GCMs. Por outro lado, o estudo, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse estudo, de onde que é e tudo mais, mas, por outro lado, o estudo também demonstrou que a polícia civil diminuiu a quantidade de agentes pelo Brasil todo e a polícia militar também diminuiu a quantidade de agentes. Vamos lá. Os dados, então, portanto, são das Pesquisas de Informações Básicas Municipais, Munique, e Estaduais, Estadique, que são feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido IBGE, e divulgadas agora, dia 30 do 10, apagando as luzes de outubro. As pesquisas também revelaram que, nesses cinco anos, os municípios com até 10 mil habitantes tiveram um aumento médio de quase 100%, 97% no uso do instrumento de trabalho pelos guardas. Então, instrumento, perdão, municípios menores investiram em instrumento de trabalho para a sua GCM de uma maneira gigante. Um aumento médio, quer dizer, somando tudo, né, de 97%. Ou seja, em média, o número de guardas com instrumentos de trabalho nessas cidades quase dobrou. Gente, nós estamos falando com municípios com até 10 mil habitantes. A gente não está falando de Rio de Janeiro, Recife, né, capitais, Curitiba, São Paulo. Nós estamos falando de cidades pequenas. 10 mil habitantes são cidades pequenas. Não sei exatamente o que aconteceu aí, mas faz parte da pesquisa. Então, complementando aqui, em 2021, o Supremo Tribunal Federal autorizou quase o porte do instrumento de trabalho para todas as guardas municipais do país. Trata-se da ADI 5948, ADI 5538, ADI é a ação direta de inconstitucionalidade, que são ações julgadas no Supremo. E a ADC 38, a ação direta de constitucionalidade julgada no Supremo. Só o nome. Bom, até então, o instrumento de trabalho era restrito às capitais dos estados, aos municípios com mais de 500 mil habitantes e aos municípios com população entre 50 e 500 mil, mas somente quando os guardas estivessem em serviço, né, sobre o instrumento de trabalho. O estudo do IBGE também constatou uma ampliação do escopo das atividades e um aumento do número de atribuições das guardas municipais. Claro, aqui de novo vem aquilo que mais ou menos eu disse no começo desse nosso vídeo. Essa é uma demonstração inequívoca que está se investindo paulatinamente na criação das guardas municipais como instrumento cada vez mais de segurança pública, né? E é isso que o estudo está demonstrando aqui também. Embora a principal função das guardas ainda seja a proteção de bens, equipamentos e prédios do município, o patrulhamento de vias públicas passou a ser a segunda atividade mais desenvolvida por elas, em 86,8% dos casos. Então, vou traduzir aqui, segundo uma ótica agora já do Supremo Tribunal Federal. Em 86,8% dos casos, a guarda municipal já faz a atividade de policiamento preventivo. É bastante, 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 bastante. Já chegou e já é uma das atividades mais desenvolvidas pela guarda municipal. Em 2019, as atividades de segurança em eventos e comemorações consumiram 83% do trabalho da guarda municipal. E, em 2019, de auxílio APM, né, nem ocorrência, tudo mais, ficou em torno de 80%. Isto é, a GCM, já em 2019, já estava à frente do patrulhamento ostensivo, preventivo, que é uma tarefa desenvolvida pela polícia, né. As atribuições das guardas municipais têm se tornado o tema recorrente de julgados no Supremo e também no STJ, em especial nos casos que tratam de validade de provas obtidas por esses agentes em caso de tráfico de drogas. A gente tem trazido bastante essa discussão aqui. Depois daqui, o artigo traz os casos que o STJ trabalhou, né, que a gente já discutiu aqui em termos de ideias. Também no que a primeira turma do Supremo já considerou válidas provas obtidas por guardas municipais em uma busca domiciliar, também trouxe aqui e, assim, e outra, a primeira, então, perdão, a primeira decisão e a segunda decisão agora em 2022, quando a primeira turma também do STF optou por restabelecer um acordo do Supremo, aliás, do TJ de São Paulo, perdão, que absolveu um acusado de tráfico de drogas que havia sido preso por guardas municipais, tá. Estou passando rápido nesse tema, porque o importante é a pesquisa. E aí ele desce para as decisões e tudo mais. Muito bem, o que que fica, o que que fica, o que que fica de tudo isso, segundo, claro, a minha visão? É, de novo, rebatendo o que eu disse no começo desse nosso vídeo, Acredito eu que a GCM será a grande polícia municipal. Eu acho que isso, as pesquisas já têm demonstrado nos cinco anos que ela está ganhando este terreno no ponto de vista prático, quer dizer, ganhando essa atribuição no ponto de vista prático. Isso é uma coisa. E também, a pesquisa não precisaria indicar isso, que a gente vê na realidade, o Supremo já começa a bater o martelo nessa, dizendo que sim, dizendo que até seria constitucional esse trabalho da GCM como um trabalho de polícia mesmo. Beleza? Então, acredito que agora falta, o que que está faltando? É passar a PEC da GCM, né? Que é aquela PEC que a gente estuda aqui, volta e meia. O Supremo continuar validando essas provas, notadamente de tráfico de drogas, que é o que mais surge lá no Supremo, neste aspecto, envolvendo o GCM, envolvendo o trabalho da GCM, né? E, embora muita gente não compreenda ainda isso, eu vejo pelos nossos vídeos aqui, colocar a GCM no centro da discussão também da política de segurança pública que o governo federal quer, quer colocar quando fala na PEC da segurança pública. Valeu? Por quê? Porque se um dos principais objetos de, da, do trabalho da GCM é o de segurança pública, ela também precisa ser chamada para discutir a segurança, segurança pública. Ela na qualidade, né? Ela na, com os prefeitos municipais, ou de repente uma entidade representativa de todas as guardas municipais, aí, aí é uma outra questão. Valeu? É isso, números importantíssimos que saíram nos dados do IBGE, agora divulgados quarta-feira passada, dia 30 do 10, e que são importantes que a gente faça a nossa reflexão. Valeu, gente! É isso, muitíssimo obrigado. Deixe seu like, seu comentário. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.